Então, bora lá, então, bora fazer essa questãozinha para, bem objetiva, um bloco tem 4 quilos, então já coloca lá, massa, 4 quilos, já está no sistema internacional, beleza, não precisa transformar para nada, velocidade é metros por segundo, já está lá, tá, beleza, talvez eu nem escreveria, eu só circularia lá, assim, ó, velocidade é 10 metros, massa é 4 quilos, e tá, beleza. Aí sendo constante, opa, constante, só lembrando que a constante é o k, e ele quer a deformação, ou seja, ele está perguntando qual é o x lá da fórmula da elástica. Então, vamos pegar, a gente que tem que colocar os pontos, pega esse ponto aqui, que ele só está com a velocidade, e pega esse ponto aqui quando ele deformar tudo, e ele não tem velocidade, lembra que nem a gente comentou, então, o ponto A, a energia mecânica no ponto A tem que ser igual ao ponto B, lembra que a energia mecânica é a soma das três energias, mas já vão ser bem objetivos, nesse ponto A, ele só tem velocidade cinética, então é m, oxe, que m que é isso? mv², e vai ser igual ao ponto B, o que tem no ponto B? É só elástica, kx² por 2, porque potencial gravitacional não tem, não vai ter velocidade, etc. Esse 2 eu posso cortar com esse 2, porque ele está dos dois lados, é a única coisa que dá para cortar, Então, vai ser mv² sobre kx, vamos substituir, m é, lá em cima, 4 quilos, tá bom? Então, 4, velocidade, ele deu? Ele deu 10, 10 metros por segundo, então é 10², o k, ele deu? O k, ele deu, que é 10.000, e o x é o que ele está perguntando, x², vamos fazer as contas, 10² é 100, E aqui, eu já vou passar isso aqui dividindo, porque ele está multiplicando, certo? Então, vai ficar x desse lado dividido por 10.000, esses dois zeros você pode cortar, então vai ficar 4 dividido por 100, é igual a x², vamos para cá, só vou inverter o lado para ficar mais fácil de a gente visualizar, É isso. Para você tirar x², você tem que pôr raiz desse lado, então você tem que pôr desse lado também. Vai ficar aqui, vai cortar, vai ficar só x, lembra da propriedade lá da raiz? Vai ficar assim, é isso que ele tem que fazer, qual que é a raiz de 4? É 2, raiz de 100 é 10. Então, x é igual a 0,2, é, a gente está em metros, mas olha o que ele perguntou, ele perguntou em centímetros, então agora a gente tem que transformar isso aqui por centímetros, é só multiplicar por 100, então vai ficar 20 metros, quer dizer, 20 centímetros é a nossa resposta letra D, beleza? Meu objetivo é isso, se ficar alguma dúvida, a gente tira hoje, beleza? E bora estudar demais, bora, 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 bora!